E olha só, uma ambulância do SAMU pegou fogo hoje em frente à UPA de Santa Fé do Sul. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a unidade móvel sofreu uma panha enquanto aguardava um paciente que seria transferido para Santa Casa. Os socorristas do SAMU estavam dentro da UPA quando uma funcionária viu as faíscas e o fogo se alastrando rapidamente. A ambulância foi totalmente danificada, perdendo também todos os equipamentos e insumos de socorros. O veículo possui seguro e está avaliado em 200 mil reais. Parte da fachada da UPA também foi danificada. As causas do incêndio serão investigadas.